10 motivos convictos para você treinar kickbox e transformar sua vida, agora! Seja bem-vindo ao canal do Lutador, sou o professor Fábio Tabosa, faixa preta de kickbox, terceiro dan. Hoje eu vou lhe dar 10 motivos convictos para você treinar kickbox e transformar sua vida. Se você está procurando uma maneira emocionante de melhorar sua qualidade de vida e alcançar os seus objetivos de saúde e bem-estar, venha ao lugar certo. O kickbox pode ser a melhor escolha perfeita para você. Mas antes de mergulharmos nos benefícios dessa arte marcial dinâmica, quero convidar você a se inscrever aqui no canal do Lutador e se juntar-se à nossa comunidade de lutadores, não perca tempo e clique no botão de se inscrever-se abaixo e faça parte dessa família do kickbox. Primeiro, aptidão física total. O kickbox é um treinamento cardiovascular e de resistência completa, envolvendo socos, chutes, esquivas, movimentos rápidos. E ele trabalha todo o corpo, ajudando a aumentar a força e resistência, a flexibilidade e a coordenação motora. Segundo motivo para você treinar kickbox agora mesmo, queima de calorias eficiente. Com um treino intenso de kickbox, é possível queimar uma grande quantidade de calorias em um curto período de tempo. Isso ajuda a perder peso, tonificar os músicos e melhorar a composição corporal. Ser o motivo para você treinar kickbox hoje mesmo, aliviar o estresse e descarregar energia. No saco de pancada ou em aparadores almofadas durante os treinos de kickbox, pode ser uma ótima maneira de aliviar o estresse acumulado do seu dia a dia. Ajuda a melhorar o humor e reduzir a ansiedade. Quarto motivo para você treinar kickbox hoje mesmo, autodefesa. O kickbox é uma habilidade de autodefesa valiosa. Aprender as técnicas de defesa pessoal pode aumentar a confiança e proporcionar uma sensação de segurança ao lidar com situações potencialmente perigosas. Quinto motivo, melhora da disciplina e autoconfiança. Isso mesmo, o treinamento regular do kickbox requer disciplina e comportamentos. Ao superar desafios e alcançar metas, o praticante ganha autoconfiança e aprende a importância da persistência e da determinação. E para você ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal Lutador, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, certo? É muito importante a sua inscrição para que você continue na sua evolução dos seus treinos, no seu dia a dia. Eu deixo aqui meus cursos online, onde você pode levar os seus conhecimentos para outro nível, certo? Com meus cursos completos, num link embaixo aqui que você vai saber de tudo, certo? Nosso sexto é o desenvolvimento mental. O kickbox não é apenas um desafio físico, mas também um desafio mental. A concentração e o foco é necessário durante os treinos. Ajuda a fortalecer a mente, melhorando a clareza mental e a capacidade de tomar decisão sobre pressão. Sétimo motivo de você treinar kickbox hoje, fortalecimento do coração e da articulação sanguínea. Os treinamentos intensos de kickbox são ótimos para sua saúde cardiovascular. Eles aumentam a frequência cardíaca e promovem uma circulação sanguínea saudável, ajudando a prevenir doenças cardíacas e a manter o sistema cardiovascular. Oitavo motivo, construção de resistência mental e física. O kickbox é uma atividade desafiadora, que testa tanto a resistência física quanto mental. Ao enfrentar e superar desafios durante os treinos, o praticante desenvolve uma maior resistência, tanto física como mentalmente. Nono motivo, melhora da postura e coordenação. A prática do kickbox exige movimentações precisas e coordenações, o que ajuda a melhorar a postura e a coordenação motora. Isso pode ter benefícios não apenas durante os treinos, mas também nas atividades diárias. Péssimo motivo para você treinar kickbox hoje mesmo, companheirismo e comunidade. Isso mesmo. A prática de aulas de kickbox proporciona uma oportunidade de conhecer pessoas com interesses semelhantes e construir amizades significativas. A comunidade do kickbox é muitas vezes solidária e motivadora, oferecendo um ambiente de apoio para o crescimento pessoal e a realização dos seus objetivos de condicionamento físico e etc. E aí pessoal, os 10 motivos convincentes para começar sua jornada no kickboxing? Esperamos que esse vídeo tenha inspirado você a dar o primeiro passo em direção à sua vida mais saudável. Não se esqueça de deixar aqui um comentário, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Lutador que é muito importante a sua inscrição, certo? Sempre eu lembro pra você que no primeiro link na descrição eu deixo meus cursos online. Quer aprender kickboxing em casa? Quer aprender Muay Thai? Vamos aprender comigo, certo? Então, sou o professor Fábio Tabozzi e nós te vemos aqui no canal do Lutador. Bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho